Olá, galerinha da UBR e Olimpíadas Brasileira de Robótica. Estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da UBR. Prova de 2020. Nível 1, 2º e 3º ano. Questão 5. Adam chamou seus dois amigos robôs para passear em sua casa de campo. Por saber que eles gostam muito de preservar a natureza, Adam resolveu escolher um combustível que não agrida o meio ambiente para carregar as suas baterias e a dos seus amigos. Qual foi a escolha de Adam? H natural B energia solar C gasolina D diesel e carvão mineral letra B é a certa, pois energia solar não polui o ambiente. Pois a energia solar não polui nem agride o meio ambiente com a liberação de gases tóxicos que contribui diretamente para o efeito estufa. Assista as outras resoluções das provas anteriores em nosso canal do YouTube. www.youtube.com.br R.D.L.E.N.E.U. Brasil. Basta la vista.